O jornalista da agência France Press, Armand Soldin, morreu em um disparo de foguetes no leste da Ucrânia nesta terça-feira. O bombardeio ocorreu nos arredores de Chassiviar, localidade ucraniana perto de Bakhmut. Soldin, de 32 anos, estava na companhia de quatro colegas, que saíram ilesos. Eles estavam com militares ucranianos quando foram surpreendidos pela salva de foguetes. Os jornalistas da agência France Press se deslocam regularmente para esta região para registrar os confrontos no local, epicentro dos combates na Ucrânia, há vários meses.